Buenas, gurizada do YouTube, tudo da paz, é bom quanto a vocês, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui que é o nosso, eu e o Edu, e estamos aqui jogando o Charter, o Charter de 4, cara. Eu não gravei toda aquela parte do começo, que talvez vocês devem estar cansado de ver aquela cena de abertura, né? E tô vasculhando aqui o quarto do jovem Nate, o menino problemático, pra ver se acha alguma coisa. Deixa eu ver o que, o que? Não tem nada. Tá, então vamos lá. E ainda não aprendeu a correr. Tem um maluco lanternando lá naquele lado. Ah, aqui fora ele corre, até jumpaia. Vamos lá. Opa! Não vai subir, né? Tá, vamos lá então. Nossa, cara, eu vi o foda dele de pequeno, eu com essa idade tava brincando de carrinho. Assistência não quero, assistência é de ninguém. Não preciso de assistência. Eu sou a minha própria assistência. Opa, deu de cara na parede. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Porque, cadê a penicilina? Quero morfina. Opa, balança de maco... de cocaína? Nada. Uau, que computador estranho. Tá, não tem nada de bom aqui. Silencioso como um dinossauro. Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Que maneiro, os malucos. Tem até um bagulhinha ali do Solid Snake, né? Cês viram. A irmã está indo. Vaza, irmã. Tá, a irmã vazou. Pá, achamos alguma coisa aqui. O vídeo já está sendo agarrado nos livros de Nathan, provocando o garoto. O Nathan imediatamente soltou o sube. Edward batendo no garoto maior. Eu corri para separar os meninos, mas... Tá, já vimos que o Nathan... Deixa eu ver se temos alguma coisa a mais aqui. Não temos mais nada. Vamos devolver. Devolve. Devolve, demônio. Tá, irmã. Tá lá, irmãzã. Ui, que susto, velho. Ó o maluco ali, cara. A irmã estava irmãzando ali no canto. Não vamos... Ixi, merda. Eu acho que às vezes por isso que eu ia escrever em português. Não escala, filho. Olhar. Você não alcança a janela daqui. Diga-se de passagem que você não tem abraço para isso. Ai, era o Babyville. Cris, limpe a mesa e lave a louça. Mãe, eu não comi todo o jantar sozinho. Eu não tenho que limpar tudo sozinho. Eu não uso todas as roupas, mas eu lavo tudo sozinha. Eu não durmo em todas as camas, mas eu arrumo tudo sozinha. É. Aê, Prince of Persia. Tá, cadê? Pra lá ou pra cá? Não, é pra cá, né? É pra cá. Pra cá. Pra cá, vai. Ah, ele alcança com a mão lá da talada, menino bão. Da cabanjuva nervosa, olha. Caraca, como é que essas crianças fazem isso? Ai, que cacete de agulha. Subeteia. Aí, subeteiou. Eita porra. Onde está a Sam? Onde está a Sam? Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinho. O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe está no inferno porque... Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge. Beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que é que você está fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Eu te trouxe uma coisa. Não dava pra esperar o Natal. O quê? Está lá fora. Não era pra não se meter em confusão? Essa é uma exceção. Aham. Tá, beleza. Depois aqui da descoberta do irmão do Nate, vamos atrás dele por aqui. Vamos lá. Aqui. Me dá a mão. Ah! Ok. Não arrisca. Não petisca. Então vai. Isso me lembrou a cena do Matrix, né, cara? Nossa. É isso aí. Nossa. É isso aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui, agora vamos pegar a visão da águia. Tem que ficar ligado, cara. Porque é bem, bem, tem que ter uma beiradinha. Tem que pular. Deixa eu ver mais aqui. Mais aqui. Vai! Nossa, mano. Brioca, deu uma apertada agora. Vamos passar uma agulha. Então deixa. Deixa pra você ver a merda que eu vou acertar no fio de alta tensão. Vai dar muita merda. Sério? Vou virar o tocha humana. É isso aí, Nathan. Ah, cara. Jogou muito Dark Souls esse menino. Cara de menino que vai aprontar. Saca o cara de que vai aprontar. Nossa. Isso vai estar mais fácil do que eu esperava, hein? Vai você. Eu sempre tenho que fazer melhor que o nosso cara. Acabemos com isso. Tô jogando máfia agora, velho. Cadê? O que eu tenho que fazer? Cadê? Cadê? Não, não, não. Quadrado, 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 quadrado. Quadrado, quadrado. Trango, 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 trango. Aqui. Aqui! Toma! Toma, madia! Pá! Pá! Ô louco, agora que bagulho tá ficando legal! Vamos ver o que vai acontecer E vamos encerrar o episódio por aqui Porque senão vai ficar muito comprido o bagulho Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente Divirta-se Pode deixar Graças Tudo isso por causa de uma briga Bom galera, vamos encerrar a parada por aqui Então pra não ficar tão comprido pra vocês Se vocês quiserem eu posso trazer alguns outros episódios Desse mesmo segmento que a gente tá fazendo os últimos vídeos aí Nada de sério, mas alguma coisinha esporádica E se você gostou, deixe seu like no comentário Se inscreva no canal pra receber novas atualizações Deixa aquele like, compartilha o vídeo se você gostou Passe na page do canal também pra ver as coisas que a gente manda Das atualizações dos vídeos E é isso aí, um grande abraço a todos vocês Até o próximo vídeo E... Pui!